Consegue trocar com o Sukuna? Acho que eu consigo sim. Passando 10 segundos, você volta. Megumi, segura aí. Mas eu... Fica tranquilo. Eu sou o mais forte aqui. Ver o Sukuna se expressando de um jeito fofinho foi uma coisa que eu com certeza não esperava. Pra falar a verdade, é uma coisa praticamente impossível, pois as expressões que ele demonstra é algo completamente bizarro. Nessa ilustração, iremos ver ele de um jeito nunca visto antes. Tchau.